Então, pessoal, havia sido que ali tem um parquinho, né, dá uma olhada aqui, que vem, aqui, aí, aí um parquinho pra criança, você, é, tamo vendo, né, um parquinho que tem criança, esse aí é o parquinho da praça, criançada que tão se divertindo aqui nessa cidade vizinha. A nossa cidade lá tem 18 mil habitantes, né, essa cidade aqui, ela tem 45 mil, olha a diferença, né. Vocês podem ver que aqui também tem, é, é, prédios, aqui, ó, com edifícios, né, você tá vendo aí? Lá não tem isso aí, não, desse tipo aí, não, nenhum, tanto como no Paraguai, como no Brasil, né. Aqui não é fronteira não, viu, irmãos, que é puro Brasil. Nós estamos aqui passando a hora porque temos aí até uma da tarde. É ruim ficar esperando o mecânico.